Pois é, pessoal, nós vamos agora conversar com o Rodrigo Reis. Ele é especialista em relações internacionais, formado pela Goldsmiths University of London, e desenvolveu projetos junto ao Parlamento Britânico e ao Parlamento Jovem e o PU. Rodrigo, boa noite, é um prazer conversar com você. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite, Mário. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Rodrigo, quais são as últimas notícias? Primeiro, essa coisa aqui, eu estava lendo há pouco aqui, Rodrigo, que o Egito diz ter avisado a Israel dez dias antes sua possibilidade desse ataque com o pai do Hamas. Quando aconteceu o 9 de setembro nos Estados Unidos, depois se mostrou, pelo menos levantou a hipótese de que vários órgãos de segurança sabiam que haveria o ataque, mas não houve uma coordenação e acabou acontecendo o que aconteceu. No caso de sábado, ficou mais que claro o furo na inteligência e na segurança do Estado de Israel. E aí, Rodrigo, como é que você vê essa coisa do furo? É, eu acredito que o mundo mudou muito depois do 11 de setembro, né? Os padrões de segurança, eles se apertaram muito e existe uma nova realidade de segurança após o ataque nas Torres Gênesis e nos Estados Unidos. Mas me impressiona também, Mário, a questão, principalmente pelo fato de Israel ser um país extremamente bem preparado, cuja a sua inteligência, serviço secreto, Mossad, entre muitas outras agências, é muito focada, existe uma estrutura e uma ênfase muito grande na proteção, tanto do território quanto da população. Então, é de impressionar que esse ataque, nessa escala, e que com certeza deve ter sido planejado por meses a fio, possa ter passado, possa ter acontecido sem realmente o governo ter coordenado, poder ter sincronizado, organizado algum tipo de contra-ataque ou até possivelmente de realmente impedir que isso tomasse desse início. Tem algumas teorias conspiratórias, eu acho que elas sempre vão existir, que o próprio Benjamin, representante do Estado israelense no momento, ele está passando, e passava durante os últimos meses, por uma questão muito delicada política. Então, as teorias da conspiração sempre vão existir, de que talvez a permissão, ou talvez fechar o olho para um possível ataque desse, possa tê-lo colocado de volta no protagonismo. Mais uma vez, teorias conspiratórias sempre vão existir com as mais diversas explicações. Não acredito que esse seja o caso, mas sim uma grande falha realmente das agências de inteligência, do próprio governo israelense, em poder prevenir um ataque dessa proporção. É, você, você, essa teoria sua da conspiração, a gente sabe como se bem-me dizer que é uma teoria da conspiração, mas ela tem um certo ar de plausibilidade, não é? Por quê? Benjamin Netanyahu vem assoprendo toda semana grandes manifestações nas ruas, manifestações fortes. O governo dele, de extrema direita, com o que há de mais radical no parlamento israelense, o que levou ele a adotar cada vez mais uma política de confronto com os palestinos, a partir das ocupações nos territórios palestinos, enfim, toda a atitude dele nessa direção. E acontece uma coisa dessa, extremamente dolorosa, o mundo todo participa, mas dá a ele realmente um ímpeto, uma força, ou não, ele também pode servir para ser a derrubada dele, passado essa coisa. Agora, você sabe o que é que lhe preocupa mais, Rodrigo? É o seguinte, Israel tem uma força infinitamente maior do que a capacidade bélica do Hamas. E toda vez que há um confronto desse, acontece assim, agora está diferente. 32 israelenses morreram, 1.500 palestinos. Dessa vez está diferente. E, veja bem, eu sou judeu, mas eu sou absolutamente contra esse governo de Benjamin Netanyahu. e, infelizmente, o que eu vejo é que, no final, acaba uma atitude dessa, uma coisa dessa que acontece, acaba dando a ele a autorização para fazer miséria lá, que a gente não sabe até onde, qual o limite. Ele declara a guerra e diz, eu vou acabar com o Hamas, acabar com o Hamas? Não acaba assim. E aí, Rodrigo, o que você acha, em termos de consequências? Será que é possível outros países entrarem nisso de uma forma mais forte? Olha, eu acredito que é possível, e eu acredito que é o que vai acontecer nos próximos dias, semanas. Eu acho que esse conflito, ele tem uma tendência histórica, tanto quanto muito emocional. É um conflito que perdura há muito tempo e que move paixões dos dois lados. Então, eu acho que existe uma grande possibilidade, sim, Mário, de esse conflito acabar trazendo outros países, modificar a geopolítica, criar um novo alinhamento, tanto na região quanto possivelmente global. Eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso com o exercício aqui de futurologia. É bastante difícil fazer um exercício como esse, mas a gente não pode perder de foco que a região é uma região muito alinhada. O mundo árabe se une de uma maneira e vem se unindo historicamente de uma maneira muito contundente nos conflitos que a gente pode avaliar. E, obviamente, Israel, com principalmente a força americana, apoio americano, entre outros apoiadores em menor escala. Mas, sim, eu acho que esse é um conflito, é uma guerra que pode ter repercussões e desdobramentos regionais, se não globais. Então, acho que a gente deve acompanhar. Irã foi colocado na pauta recentemente. As informações ainda não estão efetivamente, evidências, efetivamente comprovadas, do envolvimento iraniano em termos de planejamento, apoio militar. Mas é de se esperar que tenha, que o Hamas não fez, efetuou e executou isso sem nenhum tipo de apoio. Não acredito eu. Então, a gente pode chegar em um ponto de mobilizações, assim como os Estados Unidos já enviaram barcos, fragatas de guerra, se não me engano, um porta-aviões também para a região. Então, a gente vai ver mobilizações, que são mobilizações de apoio, acredito, para os dois lados. E isso a gente entra num ponto muito delicado. A gente já tem uma guerra muito clara, Ucrânia-Rússia, com seus apoiadores, que mexeu e mudou toda a geopolítica europeia. E agora a gente tem um novo conflito, recém, um conflito muito longo, vale a pena mencionar. São 2,3 milhões de palestinos na faixa de Gaza, Cisjordânia, que passa por situações, e existe um cerco muito forte do Estado israelense, reprimindo militarmente, de diversas maneiras, as populações. Mas a gente agora está em face a realmente um novo momento histórico e um dos possivelmente não muito positivos. Não sou otimista em relação à situação atual no Oriente Médio. Me dá bastante receio, na realidade, disso acontecer nesse momento. Nós estamos conversando com o Rodrigo Reis, especialista em relações internacionais. Dentro desse mar de especulações, eu fico pensando sempre, o que teria levado o Hamas a partir para essa agressão, por sinal, muito bem planejado. Muito bem planejado. Não foi uma coisa assim, uma entifada. Que o pessoal, estou com raiva, vou lá, jogo pedra, provoco, solto uma bomba, dou uma facada, um israelense. Não é. Foi uma coisa, foi uma operação de guerra muito bem planejada e muito bem executada. Pegou o Israel prostrado. Completamente. Um dia depois dos 50 anos da guerra do João Kippur, aonde Israel quase dança com o ataque do Egito e da Síria. O que teria levado? Qual o objetivo de Síria? Me parece que o Hamas não pensa que teria força suficiente para acabar com Israel nesse momento. Então, o que eles poderiam ter pensado? Nós vamos fazer isso para gerar que tipo de coisa? O que é que passa para você aí, Rodrigo? Eu acredito, Mário, que é uma congruência de fatores. Eu acho que as razões exatas do ataque ainda não são claras, mas a gente pode ver alguns indícios, principalmente na questão, nos últimos meses, de uma crescente violência na Cisjordânia. Existe uma escalada de violência. A violência nos territórios ocupados, faixas de Gaza, de Jordânia, ela é algo existente, permanente há muitos anos. Acho que é importante a gente entender que existe um bloqueio na faixa de Gaza há 16 anos, que pouco a pouco consome, aperta a economia interna da faixa de Gaza e causa muitas dificuldades. e abusos dos dois lados. Acho que isso é algo claro em termos aí para quem estuda a região. E em relação ao próprio ataque em si, eu acredito que essa congruência de fatores, uma escalada da violência na Cisjordânia muito forte, um governo de ultradireita no qual o presidente Benjamin assume e vem sendo uma certa erosão, uma desidratação do seu governo, no qual ele passa por dificuldades políticas, opinião pública e etc. E além disso, acho que uma questão da expectativa de acordos de paz que nos últimos meses foram cada vez mais minadas. Então, acredito que o Hamas, a lógica por trás desse ataque é uma ação, ao meu ver, possivelmente pautada no desespero, pautada em algo que eles sabem que eles não vão conseguir efetivamente dobrar o exército israelense, a estrutura, o Estado israelense de maneira nenhuma, mas buscam uma tática de guerrilha, buscam um ataque que claramente é um ataque terrorista, um ataque que visa vidas civis, crianças, mulheres, adultos, e isso é intolerável, isso não pode de maneira nenhuma ser endossado ou defendido no meu ponto de vista. É um ataque que existe, com certeza, um histórico muito forte, existe uma controvérsia muito forte na questão Palestina e Israel, mas é um ataque muito triste, que tomou vidas, centenas e centenas de vidas, senão a gente já está, possivelmente, no número de milhares de vidas nesse ataque. Foi o maior ataque ao povo israelense desde a Segunda Guerra Mundial, em termos numéricos e possivelmente expressivos, em termos de um ataque realmente ao Estado de Israel e à população judaica. Obrigado.